Bom, ela é jornalista, radialista, escritora, comentarista, ativista política... O que mais? Você é insuportável. Política brasileira, a mulher mais votada para a Câmara dos Deputados na história do nosso país, pelo PSL, um partido novo. E no ano passado, ela foi considerada pelo Instituto E-Political School uma das personalidades mais influentes e notórias das redes sociais. No ambiente da temática política, lógico. Estamos recebendo Joyce Hasselman. Obrigado por ter vindo, querida. Obrigada, prazer estar aqui, viu? Não precisa nem ser deputada. Não, um tom de verde, né? Eu estou explorando as cores da bandeira do Brasil. Indo um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, mas um tom de verde para você. Nossa! Obrigado por ter vindo, querida. Prazer estar aqui. Meu prazer, pode ter certeza. Bom, Joyce, você trabalhou com jornalista em várias rádios brasileiras, revistas. Eu me lembro da revista Veja. Eu não sei se foi em abril desse ano que você se filiou oficialmente ao PSL. Foi esse ano? Foi esse ano. Foi no último dia do prazo legal. Pois é, mas por que você resolveu os candidatais na última hora? Assim, a resolução foi na última hora, Rony, mas o que aconteceu? O Bolsonaro me fez uma convocação, não foi um convite. Ele começou me convidando, me convidando, me convidando e eu estava meio tipo bagra, ensabuado. Ele falava, vamos, eu dizia não. Porque eu tinha dito publicamente que eu jamais sairia candidata a cargo nenhum. Eu ouvi isso, inclusive. Eu dizia não. Durante vários anos, várias eleições, os partidos me convidavam e eu dizia, gente, larguem no meu pé, eu não vou, me esqueçam. E dizia isso publicamente. Falei isso uma vez numa rádio nacional que eu trabalhava, era diretora. Depois falei na TV, depois escrevi sobre isso. E aí o Bolsonaro me convidou e eu falei, olha, vou pensar, mas fui dando uma escapada. Ele, que não é bobo nem nada, fez um vídeo público. E no vídeo ele dizia assim, Joyce Hasselman, na verdade ele fala Hasselman, ele não sabe falar meu sobrinho. Assuma a sua responsabilidade com o país. Saia da sua zona de conforto. Me pôs numa saia justa. E esse vídeo viralizou. Sim, eu não. Nas minhas redes, nas redes dele e tal. E aí o meu próprio seguidor começou a me pressionar. E pensa você com 4 milhões de pessoas te pressionando, dia e noite. 4 milhões. 4 milhões de seguidores. 4 milhões de seguidores. Tenho. E tem um alcance médio aí de 40, 46 milhões de pessoas. Porque nem todos seguem, né? Mas é pouquinha gente no Brasil. Isso é um sonho dourado de quem trabalha com comunicação. Se eu tenho uma coisa dessa, meu Deus do céu, ele ia tirar proveito. E aí eu fui muito honesta com o meu seguidor. E falei, olha, o que vocês querem? Quem manda é vocês. E eu fiz uma pesquisa. E nessa pesquisa, 88% dos meus seguidores disseram, você tem que sair. O momento é outro. O Brasil precisa de você. E tem que ser pelo partido do Bolsonaro. E mesmo assim eu sofri mais um mês. No último dia do prazo legal, eu me filhei. E falei, agora é tudo ou nada. E vamos que vamos. E fiz campanha feita uma leoa. Pra mim. Pra ele com as mulheres. Porque tava aquela confusão, né? Rejeição entre as mulheres. Falei, deixa comigo, capitão. Viajei-se Brasil e só parei de fazer campanha no último segundo do prazo legal. E aí o resultado veio. Você imaginava esse recorde nacional? A mulher mais votada pra Câmara na história do país. Você imaginava isso? Quem é que imagina uma coisa dessa? Quem é que vai dormir pensando, não, amanhã eu terei mais de um milhão de votos? É impossível. Eu tava com medo de não fazer a cota. Os 30 mil votos mínimos, né? Porque eu precisava pra fazer a cadeira sozinha de 300 mil votos. Mas tem uma cota mínima. Que se você não atingir, se outro fizer mais votos e sobrar pra você e você não tiver a cota de 30 mil votos em São Paulo, você tá cortada. Tá fora. Eu tava com medo de não fazer 30 mil votos. E aí quando saiu o resultado, eu tava no site do TSE, né? Saiu a primeira parcial. Na primeira parcial, com 20% dos votos, eu já tinha passado de 300 mil. E eu pensei, não, tá errado. Eu ficava atualizando, apertando, assim, tá errado. É erro, tem um zero a mais à direita. Não é possível que com 20% das urnas eu tô eleita. E com essa votação. Aí, meio milhão, 700 mil, um milhão, um milhão e... Aí chegou no valor de um milhão e setenta e oito mil, seiscentos e sessenta e seis votos, que pra mim, assim, eu só chorava, né? Porque o que você faz? Eu só chorava. É lógico, é lógico. Foi muito bonito. Um milagre uma boa dentro desse TSE. Não, São Paulo mostrou, mais uma vez, que quer mudança, né? São Paulo é a melhor representação do Brasil, Rony. Aqui, brasileiros de todos os cantos, né? Inclusive eu, sou carloca. Eu, paranaense? E isso aqui é a representação do Brasil, né? O maior estado nordestino fora do Nordeste é São Paulo. Então, por isso que eu disse durante a campanha, eu serei a deputada do Brasil, porque São Paulo representa muito bem o Brasil, né? E esses brasileiros de São Paulo me deram esse presente e agora eu tô lascada, né? Porque eu vou ter que trabalhar dia e noite pra honrar cada um desses votos e eu já tô fazendo isso. Eu acho muito interessante essa história de parar com radicalização, porque, afinal, você foi eleita por brasileiros. Exatamente, brasileiros. Brasileiros. Eu sei que você participou ativamente, acompanho sua trajetória, até como seu colega radialista, né? Nas manifestações todas contrárias ao governo Dilma, um alvo seu, que era o Lula, foi preso, o outro, Fernando Dallade, acabou derrotado. Você tem visões de outros alvos, não? Qualquer um que cruze o caminho da nação, qualquer um que ouse cruzar o caminho da nação, o caminho do progresso, o caminho da ordem, será meu alvo. Indistintamente, pouco me importa o partido, de onde veio, o que faz, o poder que tem. Eu não tenho medo e não respeito a autoridade de bandido. Não me interessa se ele tem mandato, se ele tem poder, se ele tem caneta. Foi assim com o Lula, que me processou, me perseguiu, ganhei os processos dele, o enfrentei, sem ter mandato nenhum. E vai ser assim agora, eu tendo mandato. Qualquer um que cruzar o caminho dessa nação, vai me enfrentar como inimiga. Não me interessa a cor partidária. Uau! Não, vamos lá pra história. 2015, Lula me perseguindo, me tirou do veículo de comunicação onde eu estava, dizia que o Jair Bolsonaro... É verdade isso. É verdade, dizia que o Jair Bolsonaro era uma caricatura e debochava do Sérgio Moro. Hoje, eu sou a mulher mais votada da história do Brasil pra Câmara dos Deputados, Jair Messias Bolsonaro é presidente, Sérgio Moro super-ministro, Lula presidiário. Sem mais. A história é uma roda gigante. É um mundo redondo, eu sei, mas a sua lista de desafetos é grande. Como é que estão os ânimos agora que você foi eleita? É, eu coleciono amigos e inimigos com a mesma facilidade, né? Se você há de convir comigo. Eu sei. Porque tem uma coisa que eu tenho desde criança, que é a convicção de sempre falar a verdade. Eu apanhei muito quando era criança, porque eu nunca escondia as coisas que eu fazia. Então, eu estava a molecada lá, quebrando coisa em casa, derrubava vasos da minha mãe, e tal, não sei o que, minha mãe aparecia brava aqui só. Quem foi que fez? E a criançada dizia, não, mãe, não fui eu, foi a Joyce. Minha mãe falava, foi você? Foi, porque eu estava no meio. Lá vai eu, né? Tomava umas chineladas. Eu sei que fosse só eu. Sempre tive um compromisso. E quando eu preciso contar uma história mais ou menos floreada, eu não consigo, eu me enrolo toda. Quando eu estou falando a verdade, a coisa sai. E sai, e sai, e pronto, o discurso está pronto. Então, por conta disso, eu acumulo muitos amigos e muitos inimigos. Mas assim, inimigo ou desafeto, qualquer tipo de sentimento que envolva o umbigo, tem que ficar lá atrás. Muito mais importante do que qualquer bate-boca. É o futuro do Brasil, é o futuro da nação. Me pergunto muito, né, pelas minhas brigas históricas com o PT, como é que vai ser o seu trabalho com a oposição? Veja, eu não respeito esta linha ideológica. Agora, eu sou uma deputada do Brasil. Eu estarei dentro da Câmara dos Deputados. E há projetos importantes que terão que passar pela Câmara. Então, eu vou conversar com a oposição? Claro que eu vou conversar com a oposição. A oposição é uma coisa saudável, de certa forma. Sim, exatamente. Eu não preciso concordar com a oposição. Mas eu vou conversar com a oposição a fim de construir a aprovação dos projetos que o Brasil precisa. Parabéns. Então, isso é maturidade. Parabéns. A Câmara não é lugar de molecagem. Quem chegar na Câmara querendo fazer daquilo ali um teatro, um circo, está no lugar errado. Então, a gente tem que ter ali maturidade com o Brasil, com o eleitor, com a nação. E é evidente que dentro da oposição existem pessoas em ordem e que podem, tá, ideologicamente, pensar ao contrário do que você pensa. Mas que são pessoas, são brasileiros também, que pensam da forma deles em alguma coisa melhor. É, os partidos são feitos de gente. Exatamente. De gente, né, Rony? Então, o que isso significa? Significa que você vai ter gente boa e gente ruim em todos os lugares. Alguns lugares mais gente boa. Correto. E outros mais gente ruim pela concentração ideológica. Eu vou até dizer uma coisa pra você. Eu não acredito mais em ideologias. Eu não acredito mais em coisa nenhuma desse sentido. Eu acredito no homem como verdade final. Embora, paradoxalmente, o homem tenha construído os sistemas, as ideologias, não há mais espaço pra isso. Isso acho que ficou na Revolução Inglesa do século XIX. Mas vamos lá falar de partido, né? Vamos. Porque é que eu tenho que estar filiada ao partido pra concorrer a algum cargo. Isso é um absurdo. Eu vou propor, vou seguir com o projeto pra que a gente tenha candidaturas independentes. O próprio Bolsonaro. Olha o quanto ele sofreu. Ele estava num partido que ele não concordava com o partido, que era o PP. Aí ele tentou ir pra um outro que foi o Patriotas, aí quase bateu na trave, aí bateu na trave, aí voltou, aí ficou sem partido, aí apareceu o PSL. A gente tem que ter liberdade pra sair em defesa da população brasileira, seja como candidato a vereador ou a presidente da república, independente dos partidos. Acabou. Se o Bolsonaro pudesse ser candidato sem partido lá atrás, provavelmente ele teria sido, né? Então a lei hoje nos amarra a um partido. E eu acho que a gente tem que ter liberdade. Quer estar num partido lindo, maravilhoso, Clube do Bolinha, Partido A, B ou C, não quer estar em nenhum partido, saia candidato independente. Isso existe já em vários países. Existe, existe, mas no Brasil nunca passa pra frente isso porque os partidos querem dominar, é uma ditadura de partidos, né? Por quê? Porque com parlamentares eles têm fundo partidário, quanto mais deputados eles elegem, eu ajudei a eleger, eu e o Eduardo, né? Dez parlamentares no total, somos em dez aqui em São Paulo, né? Com isso, o fundo partidário vai lá pra cima, né? Então os partidos querem esses players, querem fazer mais número de cadeiras, pra obviamente ter mais poder, ter mais dinheiro. A gente tem que romper um pouquinho com isso, né? Eu acho que já passou essa fase, o povo brasileiro mostrou que não tá contente com nada que aconteceu até agora, o recado das urnas foi claro. Então quem chegar lá e quiser fazer a mesma coisa que fizeram até agora, vai se dar mal, vai se dar mal. Vai ser demitido daqui a quatro anos. Então é um recadinho aqui pra quem tá chegando e pra quem já tá lá. Ou se adaptar ao que o povo quer, ou vai ficar rapidinho sem mandato. Eu acho que é assim que tem que ser mesmo. Eu te fiz uma pergunta, ela não ia fazer no ar. Faz, faz. Você não tem medo não, Joyce? Porque você tem sofrido ameaças. Eu acompanho, não sei até que ponto, pode ser uma fake news, ou não sei, mas... Você tem sofrido ameaças de morte. Você não tem medo não? Você me disse, Rony, eu não tenho medo de nada. Não tenho medo de absolutamente nada, Rony. Nada? A única vez em que eu tive um temor, foi quando as ameaças chegaram na minha filha. Ameaçaram a minha filha de morte, com requintes de crueldade, que nem vale a pena serem ditos aqui. Foi aberta uma investigação, tanto na esfera federal, quanto na esfera civil. E nessa investigação, chegaram uma das pessoas que estavam trabalhando aí com um grupo de hackers no submundo da internet, né, pra ameaçar minha filha. Quando isso aconteceu, eu imediatamente tirei ela do Brasil. Eu tava fora aqui de São Paulo, tava no Nordeste, liguei pra Polícia Federal, e eles me disseram o seguinte, né, o delegado que me atendeu. Ele falou, Joyce, a gente não sabe se é um maluco ou se realmente é uma ameaça real. Claro. Na dúvida, vamos nos proteger, né. Eles me orientaram a não participar de uma manifestação, que teria aqui na Paulista, à época, e eu tirei a minha filha do Brasil. Até a gente descobrir o que tava acontecendo. A partir daí, houve algumas intensificações das ameaças. Agora, meus filhos estão absolutamente protegidos. Então, eu já brinco, nem tenta a sorte, porque eles estão absolutamente protegidos. E eu não temo nada, eu não tenho medo de nada, não tenho medo de ninguém. Não é pouca coisa que eu enfrentei na sua vida, não, pra chegar aqui até onde eu cheguei. Não vai ser ameacinha, gente falando grosso, gente dizendo que vai puxar meu tapete, ou que vai me dar um tiro, que vai me parar. Eu vou seguir em frente com a minha missão. Eu tenho uma missão com o país, eu tenho um compromisso com esse povo, e eu vou seguir a minha missão, custe o que custar. O mais importante de tudo, eu acho, Joyce, é você dizer quais são as suas prioridades na Câmara. Bom, como biógrafa do Sérgio Moro, não poderia ser outra que o combate à corrupção. Então, as minhas pautas, as minhas bandeiras de campanha, não foram bandeiras muito específicas, muito pontuais. Foram bandeiras grandes. Então, o combate à corrupção. O que eu já tô articulando, já mesmo antes de ser eleita? O novo projeto das novas medidas contra a corrupção. Eu fui madrinha do projeto anterior. Acompanhei tudo na Câmara, vi o que fizeram com o projeto, que foi uma malandragem. Quando a gente combate a corrupção, tudo fica mais fácil, porque você fecha um ralo do dinheiro público sendo sugado pela corrupção e pela incompetência, porque as duas coisas são irmãs gêmeas, caminham juntas. Aí você consegue resolver todo o resto. Saúde, educação, segurança. Então, eu tenho projetos para a área de saúde. Eu tenho projetos para a área da educação, por exemplo, que eu tô estudando, inclusive, conversando muito com a Viviane Senna, aqui em São Paulo, do Instituto Ayrton Senna, que é uma linda. Beijo, Vivi. Eu amo. Eu levei ela para conversar com o Bolsonaro. É uma grande mulher. Então, eu tô ouvindo, quem sabe, mais. Não adianta um parlamentar chegar lá e achar que sabe tudo. Porque é mentira. Então, o que eu acho que nós temos que fazer? Nos cercarmos dos melhores. É o que eu tô fazendo. Então, eu tenho conciliares para a área de educação, de saúde, de segurança, mas combate à corrupção é comigo. Isso aqui bate no meu peito. Então, eu quero lutar para transformar a corrupção em crime hediondo. Hediondo é o seguinte, não tem pagar fiança e não tem progressão de pena. Roubou do povo, vai apodrecer na cadeia. Acabou. É o único jeito que a gente tem de intimidar o corrupto. Porque enquanto a corrupção compensa, um ou outro é preso, tem uma lava-jato só no Brasil, o que acontece? O malandro profissional, ele pensa, ah, tudo bem, eu vou aqui desviar 50, 60, 100 milhões, eu vou ser preso, vou pagar uma fiancinha ali de 300 mil, eu tenho mais X tempos da minha vida para viver do dinheiro da corrupção. Tem que ser crime hediondo. Tem que ir para a cadeia e a gente jogar a chave fora. Aí a gente vai inibir boa parte dos corruptos desse Brasil. Essa é uma bandeira que eu não abro mão. Eu vou defender essa bandeira com a minha vida, que é disso que o Brasil precisa. Olha, você, por ser biógrafa do Sérgio Moro, eu acredito que de fato ele seja uma inspiração para você. Ele é. E eu sei que você gosta de se definir como madrinha da lava-jato, né? E de querer ser o braço forte do nosso novo presidente. Mas você não falou como é que é a relação de vocês? É muito boa. É muito boa. O Jair é um homem muito firme, né? Eu já disse algumas vezes que ele lembra muito o meu avô, apesar de ser obviamente muito mais jovem, né? Ele é mais velho que o meu pai, mas é mais jovem que o meu avô. É um homem muito firme, é um homem que não tem muita frescura com ele. Inclusive quando a gente viajou o interior de São Paulo, ele contando as piadas, brincava no carro e tal. Aí ele brincava assim, ô Joice, aqui não tem mulherzinha não, né Joice? E ele ria. Falei, do que Jair? Eu sou muito mais forte que todos vocês juntos e ainda uso salto alto, menino. Aí ele morria de rir comigo. Então, ele é um homem franco. Não é de frescura, não é de mimimi, não... Assim, ele é gente de verdade. Ele não tem subterfúgio. Então, se ele não gostar de alguma coisa, você vai ver no rosto dele que ele não gosta. Se ele gostar de alguma coisa, ele vai abrir aquele sorriso de menino. E eu gosto de gente assim, gente que sabe ser... Gente, que não fica dissimulando atrás de um personagem. Então, não tem como não ter uma boa relação com o Jair. A não ser que o outro lado, o interlocutor, queira criar um personagem. Aí ele saca na hora e não tem jeito, não. E com o Moro, pra resumir, a melhor coisa do mundo que o Moro tem é aquela esposa dele, a Rosângela. Beijo, Rosângela. Linda. Amo, amo. Amo, ela é maravilhosa. E esse casal vai fazer diferença no país, viu? Pode ter certeza. Muito mais do que já fez. Como é que eu faço pra te agradecer? Ah... Por ter vindo aqui. Só de estar aqui já é uma delícia. Obrigado, meu amor. Muito sucesso pra você. Que você faça o seu mandato de acordo com aquilo que chega até a sua consciência. Porque tudo que chega até a consciência é justo. Obrigada. Conta comigo, viu? Você vai ter muito orgulho aqui da sua amiga, viu? Pode ter certeza. Obrigado, meu amor. Joyce Hasselman, como vocês sabem, jornalista, radialista, nossa colega, daí vem a nossa ligação de afetividade e a deputada federal mais, mais da história do nosso país. Obrigado, meu amor. Obrigado, meu amor. Obrigado, obrigada. Vindo esse teu vestido aí, viu? Gostou? Calma. Obrigado, viu? Obrigada. Obrigada. Obrigado, amor. Obrigado, подной. Obrigado. Obrigada. Obrigado.